Hoje o nosso passeio é para a praia de João Fernandes em Búzios, mas também vamos conhecer um pouquinho da Rua das Pedras e da Orla Bardô. Também vou dar umas dicas aí de mirante, aonde tirar foto, o que comer, um pouquinho dos preços e o que fazer aqui na cidade de Búzios. Então não perde esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, que eu estou sempre trazendo os meus passeios com a minha família aqui para vocês. Gente, dá uma olhada nessa água cristalina aí, vale muito a pena, né? Deixa o seu like, se inscreve e vamos conferir. Bom dia, a gente acabou de acordar, são 7h40 da manhã e agora a gente vai pegar a estrada. A gente está em Rio das Ostras até Búzios. Vamos lá! Pegamos a Rodovia Amaral Peixoto, sentido Abúzios. E aqui nós vamos passar pela primeira cidade, que é Barra de São João. Gente, essa cidade é linda, tem a famosa ali, ó, Ponte Quebrada, onde também tem a igrejinha. Esse lugar vale muito a pena conhecer também. E aí nós vamos seguir sempre em frente, tá? Na Rodovia Amaral Peixoto. Vamos passar também por Unamar, até a gente chegar lá no Trevo de Búzios, que é aqui. E se você seguir em frente, você vai para Cabo Frio, também pode chegar até Arraial do Cabo, tá bom? Então quem está querendo conhecer essas regiões, é só você seguir aqui nessa estrada para frente, que você já vai estar chegando nessas outras cidades. Aqui é o Trevo de Búzios, gente. Você virando aqui à esquerda, a gente vindo lá de sentido Rio das Ostras, você vai entrar nessa estrada, que é linda demais. E aí sim, a gente agora está sentindo Abúzios. E quem quer saber mais ou menos o trajeto, lá do Trevo de Rio das Ostras até a cidade de Búzios, são 45 quilômetros. Mas tem um segredinho, gente. Gente, se vocês conseguirem acordar bem cedinho, vocês não vão pegar trânsito. Dá para ir numa boa. E essa é a minha dica valiosa de viagem para quem está aí na região dos lagos. Saiam cedinho para não pegar trânsito. E aqui a gente já está na cidade de Búzios. Gente, essa estrada é linda. Vale muito a pena conhecer. Coloca aquela música alta no carro, vai dirigindo, pega a brisa, que vocês vão amar. Aqui a gente já está no centro da cidade de Búzios. Gente, Búzios tem uma estrutura muito boa. Tem muitas lojas, muitos restaurantes, supermercados. E os hotéis são maravilhosos. Aqui, assim que a gente chegou, você virando à esquerda aqui, você vai para a Praia da Tartaruga, que é uma praia linda também para quem quer fazer mergulho. Mas vamos seguir em frente até João Fernandes. Aqui, nessas ruazinhas ali, você entrando, você já vai sair lá na Rua das Pedras, lá na Orla Bardo. Está vendo ali as placas? Então vamos seguir em frente, sempre em frente, até a gente chegar nesse visual aí, maravilhoso, sentido João Fernandes. Você vê que a gente está descendo ali, e lá no fundinho já dá para ver o mar, gente. Não é lindo? Então vamos curtir esse passeio aí. E chegamos à Praia de João Fernandes. Está vendo? Essa aqui é a entradinha ali, onde tem a placa. Mas nós vamos virar à direita, subir esse morrinho, para poder chegar nesse mirante, que é a coisa mais linda e vale muito a pena conhecer, gente. Olha que visual incrível. Aqui de cima, você já consegue ver toda a Praia de João Fernandes lá embaixo, os barquinhos, tá? Esse lugar aqui é uma paz, é um silêncio, gente. Vale muito a pena conhecer. E você também pode estacionar o seu carro aqui na rua, tá? Você vai pagar ali, vai colocar um tiquetezinho no seu carro, e pode deixar ele estacionado aqui na rua mesmo, com toda a tranquilidade e toda a segurança, tá bom? Aqui, ó, tem a rampinha de acesso à praia. Então, nós vamos descer, para poder chegar lá na Praia de João Fernandes, pelo outro lado. Está vendo os carros estacionados ali? Então, você pode estacionar aqui. E aí, a gente vai agora aqui desse ladinho, ó. Descemos de lá de cima, e vamos aqui, entrando nessa rua. Nós já vamos ver ali embaixo a Praia de João Fernandes. Eu me senti a ruta na Mulher de Areia nessa praia, gente. É sério, esse lugar é incrível, é um paraíso. Dá uma escutadinha aí no silêncio desse lugar, gente. Não tem caixinha de som aqui em competição, não, tá? Escuta aí esse paraíso. Deu para sentir a paz desse lugar, né? Maravilhoso. Então, chegamos, já vamos para o quiosque. A gente sempre fica nesse quiosque aqui, tem uma estrutura ótima de cadeira, guarda-sol, tá? E para ter acesso, é só consumir um petisco. Aí, você pode ter direito a ficar nas cadeiras, no guarda-sol, tá? Essas são as opções que tem de petisco, almoço e os drinks. Eles são preparados lá no hotel, então, tudo com muita higiene e muita qualidade. Esse peixinho aí que a gente pediu, gente, é simplesmente maravilhoso. Uma delícia mesmo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, gente, um pouquinho da água dessa praia, gente. É cristalina. Dá uma olhada aí, olha isso. Viu só? E é cheia de peixinho, gente. Tem muito peixinho mesmo. Mas vamos continuar? Vamos seguindo? Nós saímos da praia de João Fernandes e subimos até esse outro mirante aí, gente. Quem faz passeio de bugre, eles trazem aqui, sim, tá? Vocês vão conhecer esse lugar. Vale muito a pena, tá bom? Tá vendo, ó? Tem lá o ônibus também de passeio que vocês vão conhecer todas as praias. A gente vai atravessar a rua para poder mostrar para vocês lá, ó, o visual como é que é, gente. Parece que você está todo rodeado pelo mar, tá vendo, ó? Esse lado aqui tinha um cruzeiro ali, gente. Olha que lindo. Deve ser muito bom ser rico, né? Olha que lindo. A gente estava parado ali e viu aquele cruzeiro lindo e maravilhoso. Que depois a gente vai ver ele mais de perto. Vocês vão ver onde que ele estava. E olha só que lugar incrível, gente. Para vocês fazerem foto, para vir conhecer, gravar um vídeo. Gente, Búzios é maravilhoso, tá? Esse lugar tem muita coisa linda para ver, tá? Olha só que legal. Aí agora a gente vai atravessar a rua para a gente poder ir lá no mirante mesmo, tá vendo? Ali nem era no mirante ainda, gente. Ali é só a rua. Como lá é muito alto, você consegue observar tudo. É muito legal mesmo. E aí, ó, daqui de cima você realmente vê que você está rodeado pelo mar, gente. Esse lugar é incrível. Para que Caribe, gente? Para que Havaí, gente? Olha só, isso aqui é Brasil. A gente tem que dar valor no que é nosso, né? Isso aqui é Rio de Janeiro, gente. Olha que coisa linda esse lugar. Maravilhoso, né? E aqui tem uma estrutura lá embaixo também. Vende água, vende umas lembrancinhas, tá? Vende aí camisa, canga, boné. Então, vale muito a pena vir conhecer aqui esse mirante, tá? E agora, gente, olha. Olha a estrada. Olha como é que você vai embora. Olha isso. Você vai descendo aqui e olha o visual desse lugar. Gente, é um presente, né? E agora nós vamos lá para a Rua das Pedras. Estacionamos ali, tá? Na rua mesmo, porque o mesmo ticket que a gente colocou para estacionar lá em João Fernandes vale aqui para o centro também, tá bom? E aí, ó, nós vamos conhecer um pouquinho da Rua das Pedras. Aqui, ó, à esquerda do vídeo tem o shopping, tá? Que esse shopping é bem animado. A noite tem música ao vivo, tá? É que de dia as coisas estão mais fechadas mesmo, tá? Mas, como o nosso passeio era de dia, eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho do dia, tá? E aqui, ó, no iniciozinho da Rua das Pedras, você virando ali à esquerda, ó, naquele bequinho ali onde a galera está indo, eu vou mostrar para vocês quem que estava ali na praia. Olha lá. Sente aí esse lugar incrível, olha. Olha ali quem vai aparecer, gente. O navio de cruzeiro que a gente viu lá de cima. Olha que legal, dali já dá para ver ele de pertinho, né? Muito legal esse lugar, tá vendo? Olha essa praia, olha a cor d'água. Incrível, gente. Muito legal mesmo. Então, assim, vale a pena, gente. Quem quer conhecer búzios, vale muito a pena. Não fica com medo, não, porque todo mundo fala que búzios é caro, que é isso, que é aquilo. Gente, dá para fazer, dá para ir, leva seu cooler, tá? Pede lá um petisquinho lá na praia, aproveita, se diverte. Olha como é que é a pedra aí da Rua das Pedras, né? A pedra é linda. Toda a rua é assim. E aqui tem muito restaurante, muita loja legal. Esse lugar é realmente incrível. A adolescente aqui fica no céu com tanto de loja, com tanto de coisa boa para ver. Olha como que são bonitinhos, gente. Esse estilo, né, de búzios, de colocar essas mesinhas do lado de fora, para você almoçar ali, pegando, né? Toda essa energia desse lugar, gente. Eu acho incrível. Vou deixar vocês vendo aí um pouquinho, tá? Tchau. 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 E aqui nós já estamos sentindo a Orla Bardô. Aqui tem muitos restaurantes, tem a Privilégio, que é uma boate muito conhecida mundialmente, gente. Isso aqui de noite é um fervo, tem muita gente linda, vale muito a pena conhecer esse lugar aqui, gente. Titi, a Gigi já tá velha, não vai mais em boate, mas ó, quem gosta é muito legal, tem sempre atrações diferentes, gente. E olha só, você vai seguindo aqui em frente, que você vai chegar, ó, na famosíssima Brigitte Bardô, que tá sempre aqui com a sua malinha, olhando esse mar maravilhoso. Vou deixar pra vocês aí um pouquinho de como esse lugar aqui é incrível pra tirar foto ou simplesmente pra ficar aqui aproveitando essa paz. Escuta aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia na praia de João Fernandes, um pouquinho aí de búzios pra vocês, tá? Eu fiz com muito carinho e muito amor esse passeio em família, tá? E quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu souber responder, eu vou responder com todo carinho. Um grande beijo da Gigi e tchau, tchau!